E aí, galera, tudo bem? Vamos fazer um lançamento de armamento através de GPS aqui no F-15E Striker. E aí, onde eu estou com o mouse aqui, vamos acertar um armamento aqui nessa estação de energia. E depois aqui nessa outra estação de energia. Aqui na frente onde eu estou com o mouse, tem outro alvo que eu coloquei. E aqui tem outro alvo, que é esse aqui, essa estrutura aqui. Então, essa estrutura e essa estrutura e essa e essa, eu vou lançar quatro bombas. Bora lá, F-15E Striker, let's fly, vamos voar? E aí, galera, estamos aqui no DCS World, F-15E Striker, F-15E Striker. Vamos fazer uma simulação de armamento hoje com a GBU-38. GBU-38, essa criança aqui. Olha ela aqui. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar o editor de missão aqui do DCS para simular uma criação de missão real. É como se eu estivesse lá na base pegando os dados de GPS de um alvo. Vamos inserir em coordenadas. Vamos carregar com o data catring. Só que o data catring é aquele cartucho de dado que ainda não está disponível aqui no F-15. Na data de hoje, né? Qual é a data de hoje? 20 de 4 de 2024. É até bom você lembrar essa data aí. De jeito que o pessoal está brigando lá por dinheiro, se eu brincar, nem vai terminar esse trem aqui. Mas enquanto não termina, a gente vai fazendo os videozinhos com o que tem, né? Eu vou entrar lá no editor de missão e vou criar a missão. Na verdade, a missão já está pronta. Eu só vou carregar as coordenadas para vocês verem. Aqui no próprio manual do DCS, do F-15, instrui como é que vocês fazem isso aqui. No meu canal já tem um vídeo sobre isso aqui. Mas parece que eles fizeram algumas atualizações no menu de armamento quando eu lanço ela. Por isso eu resolvi refazer aqui. Vamos voltar aqui e bora lá. Deixa eu carregar o editor lá. Deixa eu só colocar as coordenadas que aí... Esse vídeo está sendo editado, então eu vou cortar tudo que for desnecessário. É... essa aqui, ó. Beleza. Esse aqui é o A-point 3, que ele está como hashtag T. Hashtag T. Então, esse aqui é aquele A-point que a gente coloca no solo para habilitar o modo AG. O modo AG nesse tipo de missão aqui é necessário, viu? Ele não precisa estar perto do armamento, não. Eu vou deixar ele bem longe aqui, porque é só para eu saber que eu tenho que ficar bem longe do alvo. Eu vou colocar ele aqui perto para ficar mais fácil de eu editar para vocês. Bem mais fácil. Espera aí. Aqui. Aqui primeiro, ó. É... nós vamos ir aqui no menu à direita do... É... Target, Navigation, Fixpoint. Eu vou adicionar uma coordenadas para esse alvo. Depois vai ter mais três alvos. Copiou? Vamos aqui em... Adicionar. E coloca bem na cabecinha do cara. Beleza. Está vendo esse pontinho azul aqui? Você vai editar ele. E... Deixa eu pegar uma colinha aqui. Essa aqui, ó. E vai repetir isso aqui para todos os alvos que você criar. No caso aqui, M1.1 é o primeiro alvo da missão. Então, ele vai ficar aqui. O próximo, dois, três... E aí, variando de quantidade. Essas informações que estão abaixo aqui do M, na data de hoje, você pode desconsiderar que parece que elas ainda não estão funcionando. Se eu não me engano, o H é o rumo que a bomba pode aproximar do alvo. O A é o ângulo de ataque. E o V é velocidade final de aproximação. Até onde eu sei, esses três últimos aqui não estão funcionando. Só o primeiro, que é a missão, que é o M1.1 para o primeiro alvo. Dois para o segundo alvo. E aí, em diante, copiou? Vamos adicionar outro alvo. Espera aí. Esse é o 1. Adicionar. Vê na cabecinha do cara. Editar. Vai no famoso Ctrl-C e Ctrl-V para andar mais rápido. Esse é o segundo. Esse aqui são dois alvos que eu coloquei. Eu vou pegar mais dois alvos aqui nessa base que eu coloquei como inimiga. Esse aqui é outro alvo. Adicionar. Editar. Ctrl-C e Ctrl-V. Esse aqui é o terceiro alvo. E aqui eu vou colocar outro alvo. Adicionar. Tem no meizinho. Editar. Ctrl-C e Ctrl-V. Fá assim, né, pessoal? Isso aqui é para simular o cartucho de dados do F-15. Bom, eu tenho quatro alvos. Vou salvar aqui. Beleza. Está salvo. Vamos conferir. No A-Point 3. Aqui, alvo 1, alvo 2, alvo 3 e alvo 4. Copiou? Agora é só... Espera aí. Vou tirar esse e-point daqui. Não quero que ele fique aqui perto, não. Vai ficar mais ou menos aqui. Agora é só carregar a missão. Como a missão vai ser longuinha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou carregar ela lá. Vou iniciar. Vou cortar um pedaço dela, porque eu tenho que navegar até aqui. Na verdade, não vou cortar. Vou acelerar o vídeo. Para vocês é cortar, né? E quando eu chegar para o nosso D-Point 3, eu começo a configurar o armamento. Bora lá? Let's fly! Vamos voar? Beleza, beleza. Vamos voltar à atividade aqui. Achou que eu ia sumir, né, pessoal? Eu estava esperando chegar no A-Point 3 aqui. Vamos começar com arroz com feijão. Só desabilitar isso aqui. Vou passar para o modo... Não. Primeiro, Master Armor. Vou configurar o armamento. Master Armor. Modo AG. Beleza. A sequência de A-Point está desligada aqui. Vou configurar o armamento agora, pessoal. Dá para vocês verem aí? É M. Armamento. AG. GBU 38. Uma. Duas. M3. É. M3. SMRT. Beleza. Eu tenho seis bombas. Vou lançar só quatro. Quatro bombas. É... Essa primeira aqui eu vou selecionar no WPN. Vai carregar... Vai carregar as coordenadas para essa primeira bomba. Aqui, ó. WPN. Carregou. Carregou. Essa é a coordenada dessa bomba aqui. Para salvar... A gente vem em... Salvar, salvar... Nets. Não. M. M. S. Opa. 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 É isso que eu não queria. De ligar o piloto automático aqui, pessoal. Espera aí. É... MSN... É... MSN... Vai salvar as... As coordenadas para essa bomba aqui. Beleza. RDI. RDI. Vou trocar... A bomba. Vou trocar o alvo. Alvo 2. Vou salvar de novo. Beleza. RDI. RDI. Vou trocar... Vou trocar... O alvo. Vou salvar... RDI. Troquei a bomba. Vou trocar o alvo. Vou salvar... RDI. Pegou, pessoal? E o nosso alvo está... A nossa... Esquerda. Está vendo essa cruzinha aqui no road? A ela aqui. Nosso alvo está bem aqui. Onde eu estou apontando aqui. Beleza. Agora é só ele esperar chegar na zona de lançamento. Aqui, ó. No road aqui, ó. A contagem. Quando ele chegar na zona de lançamento da bomba... Vocês vão ver ali no road. As informações estão todas aqui no road. Aqui, ó. Além do E-Pront 3. Fica quieta aí, meu filho. Quando entrar aqui, ó. O... Aquele cordãozinho vai habilitar aqui. Aqui, ó. Aí, beleza. Nossa janela de lançamento é essa... Essa pequenininha aqui, viu, pessoal? Então, dependendo da altitude e da velocidade, fique esperto aí. Ela é menor ou maior, dependendo da altitude e velocidade. Então, beleza. Pera aí. Aí, ó lá. Ixi, estou a 30 mil pés, filho. Não era para estar essa altura toda, não. Mas tudo bem. Vamos desconsiderar isso. Então, vou lançar uma bomba aqui. Outra aqui. A outra aqui. E a outra aqui. Não era para estar a 30 mil pés. Não, meu Deus do céu. Com essa... Mas tudo bem. Vamos deixar desconsiderar. Vamos lançar as bombas. Vou lançar quatro bombas, pessoal. Bombas por GPS. GBU 38. Editado na missão. Se você não viu, volta no vídeo no comecinho aí. Vou liberar as bombas. Vou dar um zoom aqui para melhorar para vocês. Estou em Ranger. Vou entrar em zona. Aqui no road. Olha lá. Beleza. Quatro bombas descendo. Bomba descendo. Uma, duas, três, três, quatro. Beleza. Sai da zona. Vamos descer aqui que não era para eu estar a essa altura toda. Se eu não me engano, eu coloquei um gatilho aqui para disparar, viu, pessoal. Não acredito. Não acredito. Não. Está certinho. Está certinho. É. Você acredita que eu num instante aqui eu estava olhando para o gravador. Eu falei, eu não acredito que você está desligado, gravador. Não me passa vergonha, não. Beleza. 25. Se não me engano, eu deixei um gatilho habilitado lá. Deixa eu ver se ele vai funcionar. Deixa eu só ligar o piloto automático aqui. Se não me engano, ah, está aqui, ó. Deixa eu dar uma pausa aqui, ó. Alvo destruído. Confirmação do JTAC. Obrigado. Ah, é, né, mané? Deixa eu ver lá. Se eu acertei os alvos. É, F12. F12. Ixi. Haha. A coisa aqui até é feia, viu? Pera aí. F7, F12. Ah, peguei todos aqui, ó. Aqui no mouse, ó, pessoal. Um alvo. Outro alvo. Aqui, ó. Aqui tem um alvo e aqui tem um alvo. O problema é que toda vez que eu jogo, quando eu jogo bomba nessa base aqui, tem efeito colateral. Você joga aqui e parece que acerta em tudo. Então, onde eu estou com o mouse aqui? Acertei. Onde eu acertei? Acertei também. É, vi. As coordenadas ali não tem erro, não. Deu para pegar, é, pessoal? Simplesinho, né? Essa é a sua ordem. F15E, a Strike, é fazendo o lançamento por GPS. Mostrar para vocês. Nessa página aqui do manual, ele te mostra como é que você tem que fazer. Mas no começo do vídeo aí eu ensinei, pessoal. E qualquer coisa, acessa o meu canal e que tem outro vídeo sobre isso. O problema é que eu tive de atualizar isso aqui. Isso aqui é como se você estivesse introduzindo o cartucho de Data Catring. Aquele cartuchinho que você vai lá no computador, coloca os dados da missão, que foi o que eu fiz aqui. Deixa eu mostrar lá para vocês de novo. Já que o vídeo é editado, eu vou cortar o máximo que der. A missão já foi cumprida. Então, salvar isso aqui. Salva todo, pessoal. Vai que você precisa de uma trilha aí depois. Essa é a 9. Aqui, ó. Esses pontinhos azuis aqui, ó. M1.1, M1.2, M1... Ixi. Fiz bobeira aqui, né? Coloquei M3 e M3. Ixi. Uai, como é que eu destruí o alvo lá ainda? Uai! Interessante agora, viu? Aqui, pessoal, ó, M1.3, M1.3. Missão, né? Esse é o 3, é o 4, vai saber. E você edita aqui, ó. M1.1, o H é o ângulo que a bomba se aproxima, o A é o ângulo de ataque, e o V é a velocidade final que a bomba vai atingir. Atendi, eu sei que esses três últimos aqui não estão funcionando. Copiou, pessoal? F15E, Striker, é tutorial. E com essa informação aqui, ó, no manual, você pode criar isso. Copiou? Naquela escala, pessoal, gostou do vídeo? Dá o joinha. Se não gostou, pode dar o dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo. Tutorial, é F15E, Striker. Dessa criança aqui, GBU38. Valeu, fui! E aí, v Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.